Vou te ensinar a fazer o melhor patê de atum que você já provou. Oi gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo. E hoje eu trouxe pra vocês uma receita de patê de atum, mas esse aqui é incrementado, né Andinho? Claro, né gente, é especial. Patêzinho pra você receber os seus convidados, pra você fazer um... Um lanchinho pode ser também. Pra fazer um lanchinho, pra levar na mochila, fica perfeito. Só que assim, tem que fazer caprichadinho, né, temperadinho. Porque esse é o grande segredo, eu acho, né Wesley? É o segredo e fica maravilhoso e leva ingredientes simples, fáceis de encontrar e que provavelmente você tem a maioria aí em casa. Então já deixa o like pra gente aí, por favor. Se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo com algum amigo. Faz por favor aquele computador junto da gente, ó. Três vídeos por semana, quatro... Quatro? Não, três rios também, né, durante a semana. Tem seis vídeos por semana aqui agora. A gente tá trabalhando tanto que eu até errei. Então, mas ó, tem vídeo, tem shorts todo dia. Por favor, ajuda a gente aí, vai. E bora pra receita, gente. Vou começar preparando aqui os meus ingredientes. Então eu vou picar. Meia cebola. Uma tirinha de pimentão. Quem não gosta de pimentão, não acrescenta. Mais ou menos dez azeitonas. Tudo bem picadinho. E agora em um recipiente eu coloco uma lata de atum em conserva, sem o óleo ou a água que vem com ele. A cebola, o pimentão e as azeitonas. Vou colocar também uma colher de chá de mostarda. Tô usando em grãos, mas pode usar a comum. Vou acrescentar aqui duas colheres de sopa de requeijão. Aqui em casa a gente sempre coloca um pouco de requeijão pra trazer uma suavidade pro pâté. Dá pra fazer só com maionese. Tem gente que faz até com creme de leite. Já não gosto tanto, mas dá pra fazer. Mas só com maionese eu acho que fica muito forte. Então o requeijão vai trazer uma leveza pro seu pâté. Cheiro verde a gosto. Pimenta do reino a gosto. E vai acrescentando maionese até chegar no ponto que você gosta. Eu vou acrescentar umas 3 a 4 colheres, mas faz como você preferir. Tem gente que gosta de um pâté mais fluido, tem gente que gosta mais pedaçudo. Então administra aí e faz da maneira que você gostar. E agora vamos montar um lanche aqui. Vou colocar o pâté no meu pão. Umas folhinhas de alface. E um tomatinho cereja. Tá pronto pra servir. Vou dar uma dica, hein? Com uma torradinha também fica delicioso. Dá pra fazer tipo um canapézinho, né? Pode pegar umas torradinhas aquelas pequenas, coloca um pouquinho em cima e ó, vai parecer uma coisa chique, né? É, dá pra fazer com torradinha, dá pra fazer com uma bolachinha, dá pra... Ih, olha! Isso é o limite. Delicioso de qualquer jeito. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário pra gente aqui embaixo com a tag do dia. Qual que você escolheu pra hoje? É Patrizão Sucesso. Patrizão Sucesso. Comenta aqui. Um beijo e até a próxima receita. Beijo, gente! Tchau!